Fala, galera! Trigui, beleza? Amigo falando aqui, galera! Nesse vídeo de hoje a gente vai ver um gabinetão gamer, estilo gabinete aquário, aquele cheio de vidro, pra tu ver assim, parece aquelas telas 3D, que tem naqueles prédios na China lá, com as animação, e o gabinete fica assim, uma esquina, cheio de vidro, e dá pra olhar todo o hardware dentro. E seguinte, ó, galera, cara, gripei, bicho, tá louco, ó, tô. Tô falando assim, meio que assim, ó, não tem jeito, cara, vou ter que fazer o review desse jeito aí mesmo, tá? Então, antes de mais nada, desculpe. Mas é esse gabinetão que a gente vai ver no vídeo de hoje, da Ryzen Mode, o Galaxy Glass M Black. Se gostar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta aqui na nossa turma da informática, e é isso aí, vamos lá. Tá, galera, cachona grande, né? Já vou tirar aqui, que já tá ocupando todo o vídeo, todo o quadro do vídeo. É isso aí, cara, já vou virar de cambuco aqui. Tira, tá ocupando todo o vídeo, todo o quadro do vídeo. Aí. O par de trás, onde é que é? Aqui. Aí. Tá aí, galera, tá na mão, bicho. Deixa eu dar uma olhadinha antes de vocês aqui. Não cheguei a ver ainda. Pô, é largão, hein? Olha aí, isso não parece aquelas telas 3D lá, o canto dos prédios aqui, ó. Vai ver teu hardware aqui inteiro. Essa pegada visual desse tipo de gabinete eu gosto bastante, eu acho bem legal. As questões principais que vem na cabeça da gente sobre arrefecimento é que gera um ponto de interrogação, né, galera? Porque afinal de contas o negócio é lacrado aqui, o fluxo de ar que a gente tem é fechado nessas duas laterais. Então ele acaba fazendo o quê? A parte de trás tem bastante vazado de ar. Essa parte superior, aqui também o escape tradicional de exaustão. E aí que vai o fan exaustor aqui. E aí a gente vai ter nessa lateral de trás do gabinete, uma entrada de ar aqui que vai ser para fonte de alimentação, mais uma entrada de ar aqui para fãs que a gente pode colocar nessa parte aqui interna. Os fãs que a gente colocaria frontais aqui, três fãs, dois fãs frontais empurrando ar para lá, a gente coloca nesse ponto aqui, nesse meio termo. Então eles puxam o ar daqui para dentro. Além, claro, da gente ter aqui o posicionamento convencional de fã superior. Nesse caso aqui, a gente tem espaço para três fãs, ou water cooler de 360 milímetros, ou três fãs RGB, três fãs, enfim, para puxar ar quente e tirar ele para fora do gabinete. Isso aqui já dá uma ajudada boa. A gente acaba causando aqui um fluxo de ar que faz isso aqui, faz um movimento em L. O ar vem aqui, pan, o ar vem para cá, bate aqui na esquina, dá uma giradinha e os fãs puxam ele para cima. E aí, claro, esse fã na parte de trás, o exaustor, faz um pequeno fluxo na parte de trás aqui também, né? Bem, galera, o que chega aqui? Tem amarrado aqui um saquinho, saquinho normal, parafuso de fixação da fonte, da placa-mãe, placa de vídeo. Mais aqui, quatro fita Hellerman, aquele lacre de amarrar cabo para organizar as coisas aqui dentro. E vamos lá então, um total de fãs, tá? Que a gente pode colocar nesse gabinete. Eu vou tirar esse vidro principal aqui, aí vocês vão conseguir ver se ele dá reflexo das luzes. Isso, tá arrochado. Ai, meu irmão, vai tu régua. Aí, galera. Vidro temperado, com a bordinha pintada, para dar o acabamento. Ó, galera, tirei os dois vidros, para a gente conseguir ver melhor. Claro que doido que é aqui essa carcaça, né? Tem só realmente essa coluna aqui, e o resto é todo aberto aí, ó. Da hora. Sobre fãs, o espaço que a gente tem então para fazer um fluxo de ar, tá? Vou começar a segmentar para olhar aqui e falar para vocês da minha opinião. Total de fãs que dá para colocar, são nessa lateral, como eu estava falando. Aqui, ó. Dois fãs, 120 milímetros, ou watercooler de 240 milímetros. Pá, pá. Na parte superior, três fãs de 120 milímetros, ou 140 milímetros também, porque é bem largo isso aqui, ó. Tem bastante opção de furação, ó. Tão vendo? Então aqueles fãs maiores de 140 milímetros, tem um watercooler de 280 milímetros. Dá para colocar nessa parte superior. Então é, dois fãs mais três. Cinco. Na parte inferior da carcaça, a gente também tem furação aqui, ó. Vou olhar na parte de baixo aqui, ó. Tem um baita filtro. Antipoeira também. Vai no encaixa, ó. Com o imã. E a gente tem igualmente uma furação, igual a furação de cima. Não dá para colocar três fãs de 120, ou de 140 milímetros também. Dois de 140 milímetros. Botar um watercooler na parte de baixo, o radiador aqui. Na parte de baixo não é tão interessante. Se for para colocar o watercooler, é ou em cima, ou aqui na frente. Aqui embaixo não. De qualquer forma, o total de fãs, então. Dois, cinco, oito, mais o fã exaustor, nove. Uma quantidade boa. Bastante fã. Um fluxo de ar que dá para fazer é colocar três exaustores, puxando o ar quente para fora. Que é o movimento natural do ar quente, né? De subir. Colocar mais três aqui embaixo, soprando para cima também. Aumentando esse fluxo de ar para o alto. Colocar um exaustor aqui, puxando para fora. E dois aqui que empurram o ar para dentro. Então vem uma renovação de ar por aqui. Ele dá uma acumulada aqui nessa esquina aqui, que trava no vidro. Mas ao mesmo tempo que ele vem para cá, ele vem esse outro ar renovando aqui. Com essa quantidade boa de fã, eu até acredito que não dê tanto problema de temperatura assim como eu estava pensando. Mas, claro, na prática é tudo melhor de se ver, né? Então vou botar de novo aqui o filtro de poeira em cima e embaixo. Encostei aqui os pezinhos na parte de baixo, na parte plástica, o acabamento bem bacana. Dá uma altura aqui de uns dois dedos de altura, um pouquinho menos talvez. É um espaço interessante, ó. A mão entra, que legal. É bom ter esse espaço justamente para esses fãs de braço conseguirem, né? Puxar. Agora, por fim, vou tirar essa tampa traseira aqui também, tá? Vamos falar das baias de expansão. O que a gente tem aqui de espaço para colocar coisas no geral? Baias de expansão, para colocar placa, placa de vídeo, placa de rede, placas off-board. Quatro baias aqui embaixo, acabou por aí. Acabou. Então, na verdade, se a gente vai botar uma placa de vídeo, geralmente ela usa duas baias. Pã, já come aqui o espaço, né? Aqui a quantidade é mais reduzida, porque a gente tem uma vantagem de altura aqui para justamente colocar o outro cooler. E dá certo a altura do bloco do radiador, mais a altura do fã. Então a placa mãe, ela começa aqui, ó. Ela não começa lá em cima, rente, né? Ela começa aqui mais embaixo. E ele é mais baixo que o gabinete torre convencional, eu diria. Ele é um gabinete mais compacto desses formatos de aquário. Então ele é mais achatado, é a impressão que a gente tem. De altura no total, galera, tô com uma régua de 30 centímetros. Com os pés juntos aqui, ele tem em torno de 37,5 de altura. Aqui na profundidade é 27,5. E essa medida de comprimento, sem o vidro na frente, é de 41,42. Esse maior comprimento assim, ajuda bastante para colocar a GPU mais grandinha, né? Isso é bom. Bem, sobre baias de armazenamento para HD, SSD, a gente tem esse compartimento escondido aqui na parte de trás, ó. Essa caixa aqui, esse quadro inteiro. Ele vem com os parafusos aqui que a gente tem que remover. Deixa eu tirar fora isso aqui. Ó, galera. Aqui é o seguinte. Nessa altura assim, olhando assim, a gente consegue colocar dois HDs de 3,5 polegadas. HD convencional, né? Bota dois assim na altura. E SSD SATA, a gente tem três espaços aqui, que vão do lado de fora aqui mesmo. Tem a apuração para três deles. Fazer assim. Tan, tan, tan. Então é um espaço bom, né? Eu gosto. Tem SSD NVMe que vai girar na placa de mão. Então para armazenamento aqui tem um espaço legal já. Dá para botar cinco drives aqui, ó. Bastante coisa. Bem, galera. Sobre fonte de alimentação e passagem de cabos, tá? Para o Cable Management. Fonte de alimentação aqui atrás. É diferente de ficar aqui embaixo, que é o mais comum. Então a gente já perde essa altura aqui de fonte, né? No gabinete. Passagem de cabos. Tem espaço para os cabos da fonte aqui não é um problema. Porque a gente tem toda essa largura aqui, ó. E todo esse compartimento aqui, ó. Esse lado aqui. Essa coluna aqui. Para guardar cabo. Para passar cabo. Aqui tudo, ó. Então assim, deixar tudo aqui o link de rato escondido, cara, não vai ser problema. Acho que é bem tranquilo essa questão. Passagem de cabos. Tem a passagem aqui em cima, ó. Tô com os dedos aqui, ó. Passagem de cabos para alimentar o processador na placa-mãe. Vem daqui, ó. Passagem de cabos 24 pinos para a placa-mãe também, ó. Tem uma passagem aqui. Aqui. Uma, duas, três. Passagem de cabos do painel frontal do gabinete, ó. Isso aqui vem por trás, né? E passa aqui embaixo, lá na placa-mãe. Então tem uma passagem aqui. Duas, três. Bastante opção. Se quiser deixar mais escondido, tem uma passagem aqui, ó. Tu passa o cabo aqui. E ele vai para o baixo da placa-mãe. E fica um pouco mais limpo. Então tem mais isso aqui também para usar. Passagem de cabos aqui, eu acho que é bem interessante, tá? Essas passagens aqui são, inclusive, até para os fãs que eu vou botar aqui embaixo, né? Na montagem do PC. Então eu passo o cabo por aqui nesses três passadores aqui. Fica bem escondido. Eu acho que é bom o posicionamento. Sobre o painel frontal, botões e tudo mais, a gente tem aqui em cima. O que que tem aqui? Botão Power. USB 3.0. USB 2.0. Conector 3,5 milímetros. De fone de ouvido e microfone. Tem o HD LED Power LED. Mais um botão Reset. E mais um botão de controle de LED. Esse botão de LED aqui, ele não tem nenhum LED incluído aqui. Não tem nada de LED embutido aqui, tá? Mas esse botão LED, ele tem o cabinho dele que a gente pode conectar ele em algum controlador de fãs. Algum controlador RGB. Então conecta ele no controlador RGB e tu vai ter o acionamento dele aqui pelo gabinete. Então se explica esse botão LED aqui. Esse vidro frontal, ele é encaixado assim, ele é removido por um encaixe, tá? Tem aqui uma colada, uma estrutura com pinos. Eu boto assim e empurro pra ele encaixar. Aí tem um parafuso aqui pra travar. Feito. Aí ó. Carbadinha de tirar. E basicamente é isso, galera. Do geral, gostei bastante, tá? Todas as opções que a gente tem de espaço aqui. Qualidade de construção bacana, cor também. É tudo no preto fosco aqui. Acho que espaço tem legal. Pra fãs tem bastante opção. Único ponto que eu colocaria, talvez, mas é pelo estilo de gabinete. Essas quatro baias de expansão aqui. Pra botar uma placa de vídeo mais parruda também, eu vou usar três baias. Aí tu vai ter o espaço pra placa de vídeo quase aqui só. Aqui na parte de trás, né? Se tu quiser colocar uma placa de expansão USB, uma placa de rede sem fio. Tu vai ter só mais uma expansão. E isso vai depender ainda do espaço de como é que é fisicamente o PCI Express. O slot PCI Express lá na tua placa mãe. É um ponto talvez que eu cuidaria um pouco mais. No geral, eu gostei bastante. Achei bem show esse gabinete aí. Achei bonito, viu? E no mais, é isso pro vídeo de hoje, galera. Espero muito que vocês tenham curtido. Se tu gostou, quer um desse pra ti também, link aqui embaixo na descrição. Lembrando que a Rise Mode é patrocinadora aqui do canal MiW Informática. Dá um só agumenete gamer, cadeira gamer, SSD, memória RAM, watercooler, tela atrás da bancada, mousepad, um monte de coisa pra dar up no teu setup gamer ou no teu PC gamer. Clica no link aí. Aproveita a Rise Mode. E é isso pro vídeo de hoje, galera. Obrigado pela voz de sempre. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu.